Pessoal, eu vou enviar aqui os brindes aqui do Selin novamente, velho, o resto dos brindes dele aí foi mais de R$2.000 de brinde esse mês, tá certo né Selin? Tá certo, tá certo. Ó, R$360, R$340, só aqui dá R$800 quase, R$700, só aqui dá R$700, R$800, quase R$900 de novo aqui, aquele dia eu já enviei mais de R$1.000 pra ele, então mano, mais de R$2.000 de brinde aí, bora lá velho. Tá aí Selin, só aceitar mano. É a nois mano, é a receita. Lembrando pessoal, a faca desse mês aí pra quem mais vai depositar é uma Flip aí de R$1.700 e a facinha do mais vezes depositada vai ser trocada por Macarambit de R$1.300 também. Era uma Shadow pessoal do clube, não gosta muito de Shadow, então eu vou trocar por Macarambit. Então são R$3.000 de brinde esse mês especial, fora os R$10.000 de brinde, o ar mais que tem aí cara, ativa lá o quadro. Já aceitou isso aí Selin? Bora lá então manos. Lembrando pessoal, o código amigo tá ativo aí guys, lembrando, tô entregando algumas skins aqui já, não liberou todas, liberou algumas poucas, beleza? Fiz muitos envios de ontem pra hoje já, foi mais de 60 entregas, só que ainda tem muito pra fazer. Amanhã dia 5 libera uma grande quantidade, um pouco mais de 250 skins serão enviadas de amanhã pro dia 6, eu vou tentar enviar 250. Aí dia 9 começa a liberar muitas outras skins aí cara, muitas, muitas outras skins, beleza? Essa semana eu vou tá comprando mais, lembrando, meu código não tem limite, pode utilizar aí quantas vezes quiser, fazer quantos formulários quiser no mês, beleza? Então é isso guys, cai aqui, você avisando aí o formulário aí, todo dia você vai ganhando brinde aí cara, então muitos brindes, vai tá liberando também as Cortex aí, beleza? Já enviei algumas, ainda falta acho que 8 Cortex aqui pro R$10, tá? Tem muito brinde até, Zexoesqueleto, USP, cara, tem muito brinde pra liberar aí, lembrando as entregas então oficiais começam amanhã dia 5 e dia 9 de novo, porque tem aí o Trade Band 7 dias aí, tinha uma desgraça né cara? As Cortex liberam dia 8, tem VLT, tem Acheronte, Deus Minhoca, tem muita skin aqui cara, muita skin mesmo, beleza? E eu já fiz muitos envios aí cara, se você olhar aqui, foi mais de 60 entregas ontem, até algumas pensei que tá no celular aqui ainda, e cara, foi bastante entregas, beleza? Então mano, fiquem de olho aí, beleza? Lembrando a vocês também, um novo aviso, a faquinha Shadow, pra quem depositar mais vezes vai ser trocada, o pessoal tava comentando na live que não gosta muito de Shadow, Shadow é uma faquinha ruim, então cara, a Flip vai continuar por enquanto aí, pode ser que eu coloque uma faca mais cara, mas por enquanto a Flip com a Nivete vai continuar aí pra maior depósito, R$1.700 com float super raro, e a faquinha pra maior número de vezes depositado, de R$1.700 pra cima, vai ser uma carambite de R$1.300, beleza? Vou tá tirando ela essa semana no site aí, vou mostrar aí o vídeo pra vocês. Ou seja, R$3.000 de brinde especial, mais de R$10.000 em brindes aí, totais, R$13.000 aí no total no mês, cara. Pode, utiliza o código amigo aí mano. E vamos lá, lembrando também, o Insane tá ativo aí também, brindes do Insane também tá ativo lá no canal 2, vai lá, é nóis. E lembrando que aqui no CSCO.net tem dezenas de formas de você depositar, via Pix aqui por card, boleto, transferência bancária, Paypal, todos os tipos de depósitos você ganha 40% de bônus no depósito, e aí dos brindes é um top, cara. Mano, não tem como você já sair naquele Profit ainda, lembra de rodar a roda bônus aqui, manos. É nóis, guys, código amigo, lembrando, tudo maiúsculo, 40% de bônus, mais os melhores brindes aí que tem, velho, é nóis. Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar umas skins bem top e ainda sair naquele Profit maroto? Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais, nada menos que 100% de bônus no depósito, utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%, você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200, se você depositar 300, você ganha 100, cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E para cada depósito depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço para ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição, clica no link, loga com a sua Steam, aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. Estou aqui para avisar vocês, novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos de mais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter um sorteio de um alto de fogo aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamarem e o pessoal não consegue achar muito bode aí que está difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E o cada vídeo uma pergunta diferente, vou te dar um exemplo assim, quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar o que pediu o trade link e assim que liberar sal, que no caso essa daqui, essa daqui que eu estou aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 altos para vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí, não é nem sorteio né cara, para quem for mais rápido aí. Então aproveitem, corra e utilizem aí o podgami quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver qual condição de estar utilizando, tenta aí ganhar aí no vídeo, porque a chance de ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 para uns 30 reais aí, bora lá então. Ele abriu em cima, mano, tirei, tirei alguma coisa, menos um, menos um, menos um, ah não, menos 26, menos 26, eu tirei um de HP mesmo. Vai aqui, caralho, tá uma porra. Vai partir, Koku, na perna esquerda, ele Tafarão! Sai, 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 sai! Queé sua, Tafarão! Caiu certo o Tafarão para fazer a defensa! Vai para dentro do outro lado. Volga a T-X, dá um clipezinho aí para alguém. Mano, bateu no peito, isso é engraçado se voltasse nele. Tem um botão aí Meu Deus Mais um Mais um Valeu para o foro Matheus Estou voltando Ai perdi o spray Nossa Foi um spray bonito Alguém que... Eu to tiltado cara Fia da puta Puta do cacete velho Tá alto pra caralho Estourou meu ouvido Desgraça do caralho Doarei Peguei Toma Receba 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 Vanadinho Tenta pegar esses varandos aí Meio Meio Tô caí Vem caralho Mano que bala que eu dei nesse... Subiu Ué Subiu Ué O segundo Qual é o nome dele? Atena Atena versus Kaldragos Estamos aqui no Coliseu No Coliseu onde muitas Pessoas foram mortas Tentando conseguir a liberdade Agora estamos aqui ao lado de Atena E Kaldragos Quem será que sairá daqui viva? Essa luta Define Define Quem sair Quem ganhar Vai ter a sua liberdade São dois escravos aonde Luta pela liberdade O objetivo deles é o que? É matar E sobreviver Então agora A partir desse momento Em questão De Três badalo Do gato A luta irá começar Então faça as suas apontas É um É dois E é três E a luta começa Bora, bora Bora Isso É um Isso 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 Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar umas skins bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais nada menos que 100% de bônus no depósito, utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%. Você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 100. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E para cada depósito depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço para ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição. Clica no link, loga com a sua Steam. Aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. E aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. E aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. E aí